Vamos continuando com o julgamento da Flordelis, testemunhas, depoimentos, olha só esse depoimento aqui. Testemunha diz que Flordelis prometia que bastou alisar-se filha. Se a mulher está ciente que o marido procura outro, não é pecado. Olha só. O terceiro dia de julgamento de Flordelis, nesta quarta-feira, isso é de quarta-feira, estamos gravando aqui na quinta, quarta-feira, nove de novembro de 22, no Forte, Niterói, na região metropolitana do Rio, seguiu com o depoimento de testemunhas de acusação, formados por parentes que romperam com a ex-deputada. A ex-deputada é acusada da morte do marido, no outro dia 16 de junho de 2019. Também estão sendo julgados por envolvimento no assassinato a filha biológica do Flordelis, Simone dos Santos, a neta Rainha dos Santos e os filhos adotivos André Luiz e Marzi, do terceiro. Entre os depoimentos estava a filha afetiva Daiane Freires, que depois, por videoconferência, montou um panorama de como era a vida na casa da família e como ela ficou depois da morte do pastor Ernst Tukar. Vamos lá. Ao ser questionada pela advogada de defesa de Flordelis, se já tinha presenciado algum abuso por parte do pastor, Daiane relatou que a irmã Kelly contou que o Anderson costumava entrar no quarto para avisá-la. Ela, inicialmente, não acreditou e ouviu da irmã, que era para ficar acordada à noite que veria. Ao se confirmar a situação, perguntou para Kelly, Por que ela não tomava alguma atitude, a moça? Por que ela não contava para o Flordelis? Ela me escondeu. Ele já tinha contado e que ouviu da mãe. Se a mulher está ciente que o marido procura outra, não é pecado. Isso Daiane sobre o diálogo entre Flordelis e Kelly. Ou seja, não há traição, não há consentimento, há uma abertura, como dizem por aí, é um amor, ou uma relação aberta. Voltando, a advogada Janira Rocha, que conduzia as perguntas, quis saber se Ernst Tukar tinha algum envolvimento com alguma outra parente. Resposta, acho que só com a Simone, filha biológica do Flordelis, mas ela se beneficiava daquilo. Ele pagou o peito para ela e dizia que precisava usufruir daquilo que ele deu. Disse Daiane, que depois cumprimentou. Ouvi isso da boca da própria Simone, que disse que estava com muito nojo dele. Então tem esse lado, provavelmente, da safadeza do santo Anos. Daiane foi a terceira testemunha da acusação. Antes dela, depuseram Luana Vedove, Nora da Flordelis e Daniel dos Santos, filho adotivo da ex-deputada federal. Em sua fala, Luana citou um plano confidenciado a ela por Mazie Teixeira, filha adotiva da missionária. Ela, Mazie, disse, matar o Niel antes vai resolver o problema em todo mundo. Ele é muito rigoroso. Ninguém é feliz naquela casa. Ela foi completamente inundada nisso. Disse Luana. Por uma das perguntas do jurado, ela também fez críticas ao pastor. Segundo Luana, Flordelis e os maridos mantinham segredos e muitas mentiras, o que iria contra as leis religiosas seguidas pelo casal. O pastor também não era um pastor de verdade. Lamentou. É muito doloroso dizer isso. Filho registrado, Daniel dos Santos de Souza, registrado como filho de Flordelis de Anos, foi segundo a prestar depoimento. Assim como Wagner e Alexander, filhos afetivos da pastora e ex-deputada federal. Daniel também prestou depoimento por videoconferência, porque não quis falar em frente aos réus. O motivo segundo ele é sentimental. Durante o depoimento de Daniel, Flordelis chorou e foi amparada por uma das advogadas da sua equipe de defesa. Ao contrário, sobre a noite da morte de Anos, Daniel também chorou. Era perto da garagem, relatou, Daniel. Eu me lembro de ouvir seis disparos. Tiveram intervalos sim entre os tiros. A minha mãe, Flordelis, gritava que tinha matado o marido dela. Daniel confirmou que sabia de um plano para matar o pastor e que, inclusive, o próprio antes sabia da existência do condomínio. Sobre através do Lucas, que estava junto comigo no carro, e contou que a Masi estava oferecendo dinheiro para matar meu pai, relator. Lucas foi condenado a sete anos de prisão em 2021 por intermediar a compra de uma arma utilizada no crime, já corrigindo aí, como o vídeo foi com nove, nós falamos às sete. Tempo. Que pena para Lucas. Reunião na sala VIP. Após um dia de anjos do carro, segundo Daniel, houve uma reunião que o Flordelis ou chamou para conversar em uma sala VIP. Segundo ele, o Flordelis criticou antes e disse que Deus já estava planejando levá-lo. Ela falou que meu pai não era nenhum santo e sempre dizia que Deus ia levar meu pai, que ele fazia algumas coisas erradas. Daniel contou após uma pergunta do jurado que sabia de plantas para tentar envenenar o pastor. Tayane disse uma vez o Miguel foi pegar o iogurte para tomar dizendo que ela não deixou. Ela tomou e passou mal. Ali o Miguel deve ser o Niel. julgamento até quarta-feira foram ouvidos esses testemunhos arrolados pela acusação dos delegados Pabra Lomba, Alain Duarte, Regiane Ramos, Espetor Tiago Vaz, os filhos afetivos Flordelis, Alexandre Mendes e Wagner Pimenta. Além disso, para lamentar outros quatro vezes estão sendo julgados. Flordelis, a neta, os filhos adotivos. É isso, meus caros. Vamos seguindo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Dades BG, notícias do Brasil e do mundo que estiver na pauta e na ordem do dia para você. Deixe seu like, se for vento e não esqueça do canal, se inscreva e até a próxima.